Oi, meu nome é Isabela e no vídeo de hoje eu vou basicamente romantizar a minha vida por um dia Então eu gravei um vlogzão de eu fazendo várias coisas que eu gosto e que me deixam feliz, assim Romantizando a minha vida mesmo e eu fiz um Get Ready With Me, lê livros que vocês sabem que eu amo Entrei na banheira, fiz comprinhas, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e bora lá Ok, agora vamos fazer a minha maquiagem Eu tenho essa bolsinha de maquiagem, ela é muito fofa, eu tenho as minhas iniciais e B, Isabela Burgess Na real eu vou fazer aqui o que eu faço todos os dias, que não é tipo nada complicado Eu faço o básico do básico, até porque eu mesma não sei fazer nada além do básico Ignorem aqui atrás do meu espelho, porque assim, ele quebrou aqui atrás e eu não tenho o que fazer sobre isso Eu já passei para outro celular, mas eu passo outro por cima, só que isso daqui é com cor Eu acho esse muito, muito, muito bom E aí eu faço alguns bumps, na verdade, um só, já vem bastante coisa Eu vou ter que tirar meu óculos e ficar pertinho do espelho, porque eu não enxergo nada sem óculos Sabe por que eu não enxergo nada? É nada! Eu tenho 8 graus de miopia Agora o blush Isso daqui nas sobrancelhas, que na verdade é um restinho de rímel, só para deixar a sobrancelha no lugar certo Agora o rímel, que é o maior esse daqui da Maybelline, que na verdade não é meu, eu roubei da minha mãe Vou fazer um negócio aqui, eu desenvolvi Não desenvolvi realmente, mas vocês entenderam o sentido da coisa É esse batom aqui, que o meu amigo me deu de aniversário, junto com um monte de outras coisas Então, muito obrigada E é esse batom E eu passo ele, tipo, contornando a boca Assim, um gloss Esse mesmo da Victoria's Secret Passo aqui no meio Aí! Prontinho Eu amei Vou escolher uma roupa para me vestir Gente, uma coisa Eu comprei um shampoo de morango Que inclusive, eu vou usar a mensagem nesse vídeo Vou colocar aqui o vídeo, só de eu comprando shampoo de morango Porque, gente, vocês não estão entendendo Faz uns seis meses que eu quero esse shampoo Especificamente Porque eu li o livro de Crepúsculo E tinha uma parte dele, não lembro qual Fala que a Bela, o cheiro no cabelo da Bela é de morango E aí, na hora que eu achei o shampoo na loja Eu fiquei, meu Deus, eu preciso disso Porque o cheiro é realmente, tipo, incrível Meu cabelo tá cheirando a morango Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei Gente, esse é o meu pijama Eu achei essa blusa muito lindinha Eu comprei ela E agora eu vou usar ela de pijama Porque eu realmente não tenho pijama Eu vou escolher uma roupa para mim Não sei qual, na real Gente, agora temos aqui um dilema A gente vai usar roupa de frio Roupa de manga No calor Porque, sim, é o que eu quero usar Tá parecendo aquelas vídeos do TikTok que o povo faz Get Ready With Me Enfim, isso é um Get Ready With Me Tem uns Essa saia preta aqui Ela é muito linda Eu não comprei uma dela Ela é um pouco curta, assim Na hora que eu vou sentar Enfim, mas pelo menos é, tipo, short e saia Aí é melhor Essa blusa Ou essa blusa Enfim, eu vou experimentar E eu vejo qual fica melhor E uso a que fica melhor Ok, vesti essa Coloquei, na verdade, uma calça Em vez da saia Mas, gente, não vai tá rolando De eu ficar com essa blusa Porque está muito calor Ok, ok Galerinha Essa blusa Usada Farm Tipo, eu comprei E só usei ela uma vez Tá muito chique Considerando que eu só vou sair de casa Pra ir literalmente do supermercado Mas É romantizando a minha vida Então a gente tem que ser chique A todo momento Não é mesmo? Esses são os sapatos que vou usar Eu comprei eles esses dias Eu tô simplesmente apaixonada Alçar os vermelhos Perfeito Um que eu quero muito ter em uma cor É, tipo, verde exército, sabe? Não sei qual o nome da cor Eu tô piscada em alçar agora E principalmente nesses que São de plataforma Porque me deixam mais alta E eu paro Isso foi bullying Dos meus amigas Pelos meus 1,60 Eu nem sou tão baixa assim Então eu vou passar Esse perfume aqui Que ele é muito cheiroso Esses anéis São muito fofos São os únicos que eu tenho Que são dourados E hoje eu quero usar Coisas douradas Esse colar Muito lindo Cheio de pedrinhas E esse brinco Eu acho Talvez eu mude o colar Pra poder combinar com o brinco Porque eu acho Que esse brinco Vai dar muito certo Com a minha roupa Tipo, toda colorida Agora eu vou passar perfume Eu vou passar esse Ele botar o Secrets Que é o Coconut Passion Que ele é muito cheiroso Ah, eu falei que eu ia passar O outro perfume Enfim Passo depois Estou pronta Coloquei a minha tote bag E agora eu vou pro supermercado Olha que legal Gente, eu juro que eu tô funcionando Mas eu fico me olhando Eu fico tipo Não me olha Olha que eu tô comendo Olha que metidão Esse espetinho Mas eu não sei se eu comprei Esse é um comentinho E eu quero Mas eu não sei Agora eu tô batendo Se eu pego essa caneca ou não Porque ela é muito bonitinha E eu tô precisando de caneca bonitinha Porque ela em casa não tem Nós temos flores E nós temos copos E coisinhas de comer bonitinhas E nós precisamos de cortar ela E colocar lá dentro Temos aqui a flor E a minha mesa Eu sempre compro flor Nesse vídeo Tipo Uma antes da minha vida Porque Não sei Faz o ambiente Ficar mais bonito E aí eu voltei aqui Pra roupa que eu tava Antes De eu sair de casa A roupa que eu usei pra dormir Porque acontece Eu não ia ficar usando Aquela roupa Em casa Aqui essa sobremesa Que é tipo Não sei como descrever É gelatina de morão É muito bom Muito bom Muito bom Eu acho que eu vou terminar Isso daqui E vou ler Eu tô lendo um livro Que ele se chama Bad Boy Blues É que sei lá Ele tava legal no início Só que agora Ficou muito repetitivo E a capa do livro é horrível E o tipo É um pouco ruim também Eu não sei porque Eu achei que o livro Esse é bom Não é ruim Vai ser bem ou é bom Eu vou provavelmente Dar tipo Três de nada Eu não sei porque Eu continuo fazendo isso comigo Sendo que Eu não gosto de livro Que tem só romance Mas mesmo assim Eu pego E vou ler um livro Que tem só romance Tipo Que não tem outro trama Além romance Mas hoje eu não sei E bom Eu esqueci de filmar Eu lendo o livro Mas aí tem outra filmagem De outro dia Que eu tava lendo outro livro E nesse caso É o livro final Da saga de jogos de herança Que esse último é The Final Gambit O Gambit Final E gente Eu amei esse livro Com toda a minha vida Entendeu? Em toda a minha vida Incrível O final Os jogos de xadrez Tudo pra mim Gente, essa música é muito fofa Ela chama I Can't Take My Eyes Of You Quem tá cantando É um canal no YouTube Que eu achei que é Grand Parade Ele faz várias musiquinhas Ele tipo Tem um quadro Que é Sing You To Sleep Que ele canta as músicas Sempre fofinhas E essa música Ela é tipo É do especial de Valentine's Day Que diz os namorados Só que já faz muito tempo Do dia dos namorados Mas enfim Galerinha, eu estou com fome Então com essa aqui Eu vou preparar pra mim Nós temos aqui Tudo certo Tudo certo Temos aqui Duas fatias de pão Uma com maionese E a outra De queijo Vou pegar esse queijo Aqui Esse queijo E vou cortar ele E tipo Eu pensei Ah, vou fazer uma comidinha bonitinha Mas que comidinha bonitinha Que eu tenho pra fazer salgada Não lembrei de nenhuma Mas Quem disse que pão Não é bonitinho Brito de peru Tadã Temos aqui Gente, eu tô meio que fazendo nada agora Tipo, só no TikTok mesmo Mas Pra mostrar pra vocês a minha fantasia de Halloween Peguei o Esse aparelho que eu chamo Não sei O aparelho do meu pai Essa blusa minha Essa que eu vou usar Tipo, de cropped E eu vou de American Psycho Psicopata americano Tipo, aí eu vou com essa minha arrastão Colocar uma bota também E uma saia Enfim, eu vou mostrar nesse vídeo Como que eu vou ficar Essa gravata do meu pai Vai ficar gigantesca em mim Mas o que importa É que eu tinha todas as peças de roupa em casa Então por que não? Sabe? Eu vou de Patrick Bateman Pro Halloween Porque Bota um sangue falso Na capa de chuva Que eu também vou colocar Que ele usa E eu também comprei um machado Tchau, tchau Temos um machado Sangue falso aqui nele Os negócios E vou Usar ele Mas na minha cabeça Isso vai ficar tipo Incrível Estou no banheiro E tipo assim Eu normalmente Eu normalmente leria No meu celular Só que no meu celular Tá sendo usado agora Pra filmar Então eu vou reler uma parte Desse livro aqui Que é O erro de off-campus No caso Eu já li todos os livros De off-campus Mas Vou reler Essa parte desse livro Que é um dos que eu fiz Um dos aparentes Que é do Missinho E sei lá Eu só lembrei dele E eu falei Poxa Por que que eu não me leio isso? Eu devo ter lido esse livro É o que? Dois anos atrás Um ano e meio atrás E é assim que a gente percebe Que as coisas Que você achava legal Antes Não são legais Como você vai ler Mas eu vou Continuar a ler aqui Tipo Eu vou terminar esse capítulo E depois Que eu terminei De ler o capítulo Eu tomei banho E lavei meu cabelo Com chapô de morango Depois comi um branco E tipo Um ensado Muito morango Nesse vídeo E depois eu dormi Então espero muito Que vocês tenham gostado Beijos e tchau